É, meus amigos, nada tá fácil pro Fortaleza e realmente parece que o Santos só vai se reapresentar em fevereiro, se apresentar em fevereiro pelo Fortaleza, tá? Vou trazer mais informações aqui pra vocês, vamos entender também por que todo o embrólio da venda de Caio Alexandre e Jorge Nicola trouxe a informação pra gente, tá? E a gente também vai falar um pouco mais sobre a reapresentação do Fortaleza que voltou as atividades apenas com dois, segundo o Marcelo Paes, contratados, um deles, Iago Pikachu e Moisés, tá? Vai deixando o teu like, o teu curtir, o teu joinha, pra fortalecer aqui o nosso trabalho, não esquece de se inscrever caso não seja inscrito e ativa todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo, beleza? Vamos que vamos, vamos de informação e eu vou chamar a vinheta ao tempo que tu vai deixando o teu like aqui no vídeo, bora lá! Vamos lá, né? Eu trouxe um vídeo pra vocês agora há pouco falando sobre esse pedido da diretoria do Flamengo pra não liberar o jogador agora junto com o Fortaleza, inclusive o Bruno Lemos foi um dos responsáveis da afirmação que Santos seria jogador do Fortaleza, tá? Aí os créditos da matéria pra vocês. Ainda sobre o goleiro Santos, acabei de confirmar com o empresário do jogador que o contrato com o Fortaleza será válido a partir de 1º de fevereiro desse ano por três anos de contrato, já foi assinado, irá ficar no Flamengo até o fim de janeiro e ele complementa aqui, ó. Esse pedido da diretoria do Flamengo para a liberação do goleiro até o fim de janeiro foi devido que o goleiro Matheus Cunha deverá viajar com o Rossi pra pré-temporada nos Estados Unidos. Trouxe a informação o Bruno, tá? Cara, é difícil, é difícil porque a gente queria estar com os contratados logo nesse primeiro dia, na primeira semana pelo menos, de reapresentação, né? E cara, a gente vai vendo um movimento, na minha opinião, meio estranho, tá? Meio estranho, nunca tinha visto acontecer isso no futebol, um clube pedir a outro que fique até o final do mês por conta de duas partidas e se o Santos quebrar? E se o Santos sofrer uma lesão grave? E aí, como é que o Fortaleza fica? Nunca vi isso, já vi jogador deixando de jogar por conta que tinha um contrato com outra equipe e com isso foi liberado, mas a gente vê esse movimento contrário, né? O jogador ficando no clube que é seu ex-clube ou se é seu atual clube? Até o fim do mês, pra fazer duas partidas pelo Campeonato Carioca, uma no Rio Grande do Sul ou um no Rio Grande do Norte e a outra também aqui no Nordeste e eu acho péssimo isso, tá? Quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários sobre esse assunto, tá? Vou tá olhando todos os comentários, vendo o que que vocês estão falando, mas não deixa de interagir, é muito importante o seu comentário, beleza? Mas ó, vamos de novela chata, outra novela chata, né? Depois de uma novela estranha, o Fortaleza hoje é tipo novela mexicana, né? Uma hora tá bom, outra hora tá ruim, mas ó, bora que bora, vai deixando o teu like. Todo mundo sabe que Caio Alexandre não quer mais vestir a camisa do Fortaleza, né? E com isso surge um milhão de notícias e com isso a gente fica na expectativa o quanto antes da informação que ele foi realmente vendido, tá? Mas antes era Palmeiras, agora Bahia, depois foi Corinthians, depois foi fora do Brasil, enfim, a gente só quer uma solução logo. A verdade é que o Caio jogou muita bola pro Fortaleza, mas aparentemente tá sendo muito ingrato com as condições que o Fortaleza vem oferecendo, tá? Então, a gente vê essa bagunça no mercado, Jorge Nicola falou sobre isso e a gente vai trazer aqui pra vocês o complemento da informação que Jorge Nicola trouxe pra gente, tá? Isso lá no canal do Nicola, vamos assistir. Rapaz, tá aí, né? A informação de Jorge Nicola que o Caio preferia ter sido negociado, prefere ser negociado diretamente junto do Vancouver ao invés do proprietário dos seus direitos federativos, né? Que é o Fortaleza. A gente fala nas nossas lives que pra gente o Caio não quer mais vestir a camisa do Fortaleza, está dando uma forçada na saída e com isso está dando essa se disse e me disse, né? Então, a gente, cara, infelizmente o Caio tá fazendo uma parada que muito, na minha concepção, muito feia, né? Dando essa forçada e com isso a gente fica cheio de informação e agora essa última informação do Jorge Nicola pra gente entender o que vem acontecendo realmente. Mas tá aí, muito, a situação muito delicada, né? Que o Fortaleza consiga se sair beneficiado dessa situação, tá? O Fortaleza sempre vai ficar, os jogadores vão, os jogadores sempre vão, independente de quem seja, tá? O Fortaleza sempre vai ficar. Espero que o Fortaleza continue nesse jogo duro pra retirar o que é seu de direito, né? A multa, a grana dos direitos federativos do atleta, a sua porcentagem. Enfim, a gente precisa continuar fazendo jogo duro porque, cara, imagina aí qualquer clube vir aqui tirar nossos jogadores. Não, não é mais assim, tá? E vamos falar de um pouquinho de reapresentação, tá? Reapresentação e temos Moisés Nero. Fortaleza, né? Se reapresentou na manhã de hoje, já fazendo exames e com isso o Fortaleza divulgou algumas imagens, inclusive do Calvo, tá? Vamos acompanhar aqui. Tá aí, é o Lion, tamo junto, né? Avisou Moisés. Tá aí. Ele, que é uma das contratações, né? Voltou do México depois de um período lá. Seis meses, né? Seis meses, isso. Depois, segundo o Marcelo Paes e Iago, Pikachu também é uma contratação do Fortaleza. Muito obrigado a todo mundo, tá? Vai deixando o teu like, a curtida do joinha. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Valeu, rapaziada. Deixa teu comentário aqui, vai. Quero ver todo mundo comentando esse vídeo. Valeu, tchau. Valeu, valeu.